Vou trazer uma coisa para vocês aqui Essa foi surpresa Uma delícia para vocês Que gostoso A imprensa aqui, Carioca A palpa começou o dia Vitor Vai banana buscar, Carioca Quem quer? Que importoso? Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Vem